Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Falcão aqui, estamos de volta, agora devidamente caracterizado para botar na jogadora Gris, mano, esse jogo maravilhoso do Nintendo Switch, então vamos lá, vamos continuar. Aonde a gente parou? Mais um mundo de azul aqui agora. E eu não levanto, a gente tem que ir para o outro. É um cara que é para cá, se eu pular ali, eu acho que eu consigo. Não sei, mano. Tá, já renovando o último lá. Lembrando aqui, eu estou com três. É, tem que desligar o canal. E o juleiro. Ah, entendi. Deixa eu abrir para lá. Uh, quase. Quase, meu Deus. Meu Deus, eu não consigo ver. Eu não consigo passar daqui. Eu não consigo. Ah, meu Deus. Pera aí. Tá, então temos que encher essa parada aqui. Como? Vamos para cá, então. O que é que seja doido, né? Hum. 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 Não lembro da onde foi, mano. Acho que foi aqui. Fazia prender o que foi daqui, olhando dessa parte. Essa parte também não joga, mano. Fala de vergonha. Fala de vergonha, aqui embaixo da hora. Não acertar o jeito. Aqui eu acho que não vim ainda. E bom. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Por favor. Pode ir. Pode ir. Não é. Eu não faço o inteiro o que eu estou fazendo. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Agora para a direita ou para a esquerda? Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Eu acho que tem um pouco de tempo que a gente vai pegar a bateria. Então, eu acho que tem um pouco mais de tempo. Eu acho que tem um pouco mais de tempo. Como é que eu vou subir aí? Vamos lá, primeiro plasão, né? Eu preciso de chuva Entendeu? Entendeu? Ah! Ok Achei levantado Como é que eu pego agora? Acho que eu tenho que ir atrás do surf Aqui é o menino Para o direito Contorno, né? Vamos seguindo adelante E aqui é possível subir Ah, entendi Ahá, aqui dois. O que é isso? O que é que eu peguei? O que é isso? 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 Na volta para o quarto. O que é isso? Não vai por ali. E aí, que doido. Como é que faz o lixo? E agora? E aí, que é o que faz o lixo? Faltam quatro. Tá unindo aqui. Desculpem. Faltam quatro. O que é o seu? O que é o meu pai? ali. Que nem. Tá pegando? Ah, entendi. 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 Entendi, entendi. Entendi. Pegamos todos os más. Vamos atirar agora. Parece uma caia, né? Entendi. 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 Entendi, né? Entendi. Entendi. É... Fíjame dar asilo. O que é isso, mano? Deixa eu pôr uma bíblia, não sei o que é. Não sei a cor, como é que eu peguei que eles falam em cima? Não vai, vou pegar. Bom, temos quantos? Falta um. Ali tem três, provavelmente não são aqueles. É o que eu acho, não sei lá. Aqui a gente não vê ainda a luz. A luz suja. Ah, caceta. Ela passou por mim, velho. A luz suja. Só esperar. Eu só dou o bot. A luz suja. Volta. A luz suja. A luz suja. É, agora ela vai nadando até o infinito, mano. A velho vindo, ela vai afundando. A velho vindo, ela vai afundando. Vou parar a vende com ela. A luz suja. A luz suja. Ela vai noesch. A luz suja. É, agora ela vai fazer com ela. O que é ele que vai nisso? Não sei se é pra cá não Agora a gente está no pé lá na estátua Eu vou encerrar o vídeo por aqui, deixa o like, se inscreva no canal aí embaixo e me siga nas redes sociais E demorou para continuar indo no próximo episódio com o Breeze Valeu, vai nós, um abraço e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON